Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as informações do setor policial. Alfredo Neto, você começa destacando o que? Mais uma vez, bom dia pra você. Olá, mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começo por um caso revoltante, ocorrido ano passado e desde então o SIG Setor de Investigações Gerais vinha procurando pelo autor o acusado desse crime, que é a violência doméstica. Um homem que teria mantido em cárcere privado a namorada, espancado a mulher, torturado ela e depois a forçado a manter relações sexuais com ele à base de ameaças. Estuprado a mulher. Isso aconteceu no ano passado, Ana, uma jovem que na época tinha 17 anos e tinha um relacionamento amoroso com um homem que na época tinha 19, morador do bairro Vila Aro. Ela acabou indo embora de Três Lagoas após ser agredida pelo namorado. Terminou o namoro e foi embora. Após existência dele pelo telefone para tentar reatar o namoro, ela retornou do interior paulista, onde ela teria retornado da cidade natal. Veio para Três Lagoas na ilusão de que o relacionamento entre eles iria, desta vez, deslanchar e ele teria um pouco de discernimento e daria um pouco mais de dignidade para a mulher. Pensamento errado. A mulher acabou sofrendo 24 horas de terror. Assim que botou os pés entre as lagoas, ela foi agredida, espancada, teve várias partes do corpo marcadas com hematomas após ser chutada e também ter o pé desse monstro forçado ela contra o solo. Ela teve um aparelho celular furtado pelo rapaz que se apoderou do celular para ver se ela tinha conversado com outro homem e mesmo assim ele não devolveu o celular e pegou para ele para vender, porque era um aparelho importado. Dentro da casa, a mulher foi humilhada, ameaçada de morte, além de sofrer essa tortura. No outro dia, dentro da casa, rendida, a mulher foi ameaçada. Se ela não fizesse sexo com ele, ela morreria. Ao se negar a fazer sexo, ela teve as mãos amarradas, foi segura por ele, foi forçada a ser escrava sexual dele por um período, até que ela conseguiu escapar desse cativeiro e pedir socorro na DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde foi feito o boletim de ocorrência na época. Na época, o autor teria conseguido se evadir do local, sem ser preso. O boletim de ocorrência foi feito, a medida protetiva foi feita e também o mandado de prisão foi expedido pela Justiça. Desde então, o mesmo não era encontrado, esse homem de 20 anos, mas ele vivia a perseguir a mulher. Ficava atrás, chegou a ir na delegacia atrás dela, ficar rondando a delegacia enquanto ela dava o depoimento. Caso esse também que somou para o alto de infração desse homem de 20 anos, que também vai responder por descumprimento de medida protetiva. Na manhã de ontem, o SIG, Setor de Investigações Gerais, comandada pelo delegado doutor Ricardo Cabanha, conseguiu pegar esse rapaz de 20 anos na casa dele, ali no bairro Vila Piloto, e cumpriram o mandado de prisão por estupro, violência doméstica, ameaça, também por tortura, lesão corporal, além de descumprimento de medida protetiva, furto, entre outros crimes menores que vai se acrescentar a esses maiores. Após o cumprimento do mandado de prisão, esse homem de 20 anos foi levado para o Instituto Médico Odontológico Legal, onde passou por exame de corpo de delito e, posteriormente, foi levado para o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. A gente noticiou dias atrás, lá em Brasilândia, um caso de cárcere privado, onde um idoso de 80 anos mantinha uma mulher de 39 aprisionada dentro da residência e ela era agredida, obrigada a fazer sexo com ele, e o filho mais velho dele era fascinante nessa situação, fazia parte dessa situação e o caso acabou chocando a região. E a gente vê que um caso como este não está isento somente de alguma ou outra cidade. Aqui em Três Lagoas, a gente presenciou algo desse tipo e a gente pode esperar, Ana, que do jeito que vai essa situação, infelizmente, com algumas pessoas com essa mente doentia, a gente ainda vai ter tristes notícias por conta dessa ignorância de alguns homens. Ana.